Hoje eu vou explicar aqui pra vocês como que faz pra você conseguir usar os comandos ou cheats aí no CS2. Só lembrando que os cheats não dá pra usar em partidas online, tá? Comandos dá as trapaças, não dá. Você tem que usar aí em partidas de treino, por exemplo. Bom, o que você vai fazer pra usar então? Você vai apertar um ESC aqui dentro do jogo, vai vir na engrenagem, você vai vir aqui em jogo e aqui na linha de baixo jogo de novo. Vai ativar aqui o console de desenvolvedor. Beleza, aqui você vai vir em mouse e teclado. E aí, você vai vir em teclas da interface. E aqui você vai atribuir um botão pra abrir o console. No meu aqui eu coloquei o menos, tá? Mas você pode colocar qualquer botão, desde que não seja um botão que você use dentro do jogo. Feito isso, você vem aqui no jogo, aperta esse botão que você atribuiu lá. E aqui você vai poder digitar ou comandos ou cheats. Por exemplo, eu tô numa partida com um bot aqui, se eu quiser tirar eles, dou aqui um bot underline kick. Se eu quiser mudar a dificuldade do bot, por exemplo, eu coloco aqui bot dificult. Aí você pode colocar entre 0 e 5, sendo que 5 é o mais difícil. O padrão aí é 2, eu dou um enter. Beleza? E aí você pode ir no Google e digitar todos os comandos aí do CS2, porque são muitos comandos e aí você pode procurar exatamente o que você quer. Beleza? Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve aí e até mais.